E agora vamos até a Mississauga, vamos até ao Centro Cultural Português de Mississauga que a organizou uma noite de marisco e o Mátio também lá foi. Obrigado Nelly, cá estou eu novamente aqui para vos apresentar mais um evento da nossa comunidade. Como sabem, eu e o José Manioa vamos a todas, eu sim, eu fui algumas semanas atrás ao Centro Cultural Português de Mississauga para comer uma coisa que eu adoro, eu sei que vocês em casa também, marisco. Vamos ver como decorreu a sua noite anual de marisco no PCCM. Realizou-se pela primeira vez depois da pandemia o popular Noite de Marisco no Centro Cultural Português de Mississauga. A sala estava composto de pouco mais de 200 sócios e amigos que esperavam com água na boca o buffet, que é já a tradição do clube. Na cozinha, os voluntários do centro preparavam as travessas com toneladas de marisco. O vice-presidente do clube, Jorge Muzelo, deu as boas-vindas aos presentes. Muito obrigado por vocês estarem aqui presentes, obrigado pela vossa presença, por dar mais um pouco de suporte ao nosso clube, a esta casa nossa. Finalmente fizemos a noite de marisco e cá está, um pouco metade daquilo que a gente estamos habituados, mas infelizmente por causa das regulações do governo e do healthcare tem que ser assim mesmo e não podemos fazer mais do que está presente. Mas, como diz o ditado português, vale mais poucos e bons do que muitos e maus. Mesa por mesa, os voluntários chamavam os convidados para deliciarem-se ao buffet de marisco, que estava composto por uma grande variedade. Com as restrições de máscara e luvas, foi servido lagosta, caranguejo, camarão, amêijoas, mexilhões, pastéis, charcuterie, lulas, saladas e ainda bife para quem não comece peixe. Gente da nossa, falou com o vice-presidente do PCCM sobre o evento e os planos para o aniversário do clube. Gente, vamos celebrar dia 27 agora, dia 27 de novembro, vamos celebrar os nossos 47 anos de idade, 47 anos. É uma data incrível, uma data que merece. Infelizmente não pudemos celebrar o ano passado, mas este ano vamos celebrar o ano mesmo, vamos fazê-lo. Não é com a quantidade de sócios e amigos que a gente cria nesta casa, mas é assim mesmo, a gente tem que seguir as leis do governo, temos que seguir estes protocolos que o governo dá para a gente e temos que fazer a nossa parte, a ver se isto de uma maneira ou de outra passa de vez em que a gente possa-nos todos abraçar e voltar ao normal. Mas sim, são 47 anos de muito trabalho até aqui e por mim vou lutar para que tenhamos, que façamos outros 49 ou 47 anos depois disto só. Depois do jantar, a secretária da direcção, Angie Câmara, dirigiu algumas palavras e convidou os sócios para as comemorações do 47º aniversário do PCCM. E no dia 27 temos o aniversário do clube. Ora, era bom ver a casa cheia? Bem, cheia não podemos a ter porque as regras estão ainda em função e não podemos encher a casa da maneira que nós costumamos, não é? Mais fácil possível atender ao nosso aniversário, porque já há dois anos que não o celebramos, este ano vamos fazer o possível a celebrar, a fazer o marco desta casa, o aniversário desta casa. Gostávamos de ver o máximo possível de sócios nesta casa, que são sempre bem-vindos a esta casa. Satisfeitos com a vasta qualidade de marisco apresentado naquela noite, foi a vez de dançar ao som da música do conjunto Moda Nova. Já canta e já vai além, já canta e já vai além, bebi vinho e água, ora tome nota, e bebi vinho e água, e dei uma salva de palmas, aqui para a Mississauga. A meia-noite, a sócia e diretora, Lúcia, celebrou o seu aniversário e cantou-se os parabéns ao aniversante. A meia-noite, a sim skripe de salva de palmas, aqui para a Mississauga. O baile continuou com mais música popular portuguesa pelos Moda Nova. Música Parabéns ao Centro Cultural Português de Mississauga por realizar mais uma noite de marisco que estava delicioso. Posso dizer só o aspecto na televisão, vocês já dão com água na boca, não é? Mas eu provei aquele marisco todo e estava uma delícia. Parabéns à direcção e também questão de festa. Hoje é o aniversário do Centro Cultural Português de Mississauga. Celebram 47 anos de idade. Parabéns a todos os fundadores, presidentes, diretores e voluntários ao longo dos anos. Celebrem hoje com segurança e boa festa. Da mesma parte eu vou terminar a minha intervenção no programa Genta do Nosso de hoje, mas vou voltar na próxima semana para vos fazer companhia. Espero que desainam-se porque o tempo já está a ficar mais frio, já está aberto os mercados de Natal. Sim, o Jingle Bells já se ouve pelas ruas de Toronto porque precisamente de hoje a menos de um mês já é o dia de Natal. Então, boas festas já agora porque vai começar daqui adiante as festas de Natal aqui na nossa comunidade. Vamos cobrir alguns durante os próximos programas. Da mesma parte, bom fim de semana. Até para a semana que vem. Nelly, passo a emissão para ti. Tenho a certeza que esta foi a noite e o jantar que o Mátio mais gostou porque ele adora marisco. Obrigada Mátio pela tua participação. Este Centro Cultural Português de Mississauga está hoje a celebrar o seu 47º aniversário. Parabéns a todos os ex-presidentes, ex-diretores e sócios deste grande Centro Cultural da nossa comunidade. Agora mais bons conselhos e depois a parte final do programa de hoje. Participe no Festival de Inverno na Jamaica no Resorts Rio. De janeiro vinte por duas semanas venha fazer férias com gente da nossa. Por uma ou duas semanas. Inclui programa exclusivo VIP com Dúson Luso. E o animador Bruno Costa com Gertrudes. Reserve já o seu lugar na Praia da Jamaica com o Festival de Inverno. Lugares limitados. Contacte Nelly Pedro no Peerless Travel. Para remodelar ou nova construção comercial ou residencial, contacte o Renocorp. Descubra como o Renocorp pode construir seus sonhos, totalmente adaptados ao seu estilo de vida e orçamento. Com serviço de design de interior para finalizar o seu projeto de acordo com o seu gosto. Renocorp torna o seu sonho numa realidade. We deliver on time and on budget. Renocorp. Profissional, licenciado e segurado. Satisfação garantida. Contacte o Renocorp para um trabalho de alta qualidade, sempre dentro do prazo e orçamento. Se procura um ambiente acolhedor, romântico e um espaço para evitar a confusão do dia-a-dia, o restaurante Flor de Sal é tudo onde espera por si. Salas privadas, toalhas de linho, flores frescas e um ambiente acolhedor, à luz das velas, aguardam a sua visita. Seja qual for o motivo, nós, no restaurante Flor de Sal, tudo faremos para que a sua experiência seja inesquecível. Comida com influências mediterrâneas e sabores de Portugal, aguardam para saciar o seu apetite. Visite-nos ao 501 da Davenport Road, esquina Comar e Senna Avenue, aqui em Toronto. Para reservas 416-923-2604. Também no Open Table ou, se preferir, visite-nos na neta em flordesalrestaurant.ca. Esperamos por si. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacom, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies, mantém um serviço superior de atendimento, com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Estamos a chegar ao fim do programa. Diante da nossa rapidamente, são 9 horas da manhã. Antes de terminar, eu quero só mencionar que ainda temos alguns lugares para o Festival de Inverno. Para as pessoas que estão interessadas, podem sair no dia 21 de janeiro até 4 de fevereiro por duas semanas. Esse é o melhor pacote porque fica muito barato por semana, quando devido por dois. Muito mais barato de comprar uma semana só. Também temos uma semana só a partir do dia 27 de janeiro até o dia 3 de fevereiro. Pessoal, se estiverem interessados, ainda podem entrar em contato comigo. A saída do dia 20 de janeiro já está completamente cheia. Não é possível levar mais pessoas e temos muitos poucos lugares. E já o dia 30 de novembro já é o dia de fazer o pagamento total. Estamos, temos seguro do Covid incluído e tudo é muito seguro nos resorts. Os desempregados, todos que lá trabalham, todos têm que ser vacinados e todos têm que fazer testes todas as semanas para entrarem no emprego. E assim como também todas as pessoas que estão a viajar têm que ter as suas vacinas e também estão a fazer testes de Covid para entrar na Jamaica e para sair para o Canadá. Neste momento ainda é necessário fazer o PCR, mas para janeiro já tenho a certeza que já não vai ser o teste rápido. Vai ser só o que vai ser necessário porque a indústria do turismo e das viagens está mesmo a perder muito. E o Canadá por si também está por causa deste PCR ainda ser mandatório aqui para regresso para o Canadá. Estamos mesmo no fim. Obrigada pela sua companhia. Fique comigo até às nove e meia porque vamos dar início a uma programação diferente com o programa Bom Dia. Foi um prazer. Até já. Um beijinho. Bye-bye. Alves Mites Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos no seu próprio local. Chouriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alves Mites fornece lojas em Toronto, Brampton, Mississauga, Oakville, Cambridge e London. Pergunta na sua loja local por enchidos de Alves Mites. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.